Chá de quebra pedra, para que serve e como fazer? A quebra pedra é uma planta medicinal que também é conhecida como pimpinela branca, saxifraga, arranca pedras, quebra, panela, konami ou fura parede E que pode trazer alguns benefícios para a saúde, como combater as pedras nos rins e proteger o fígado, já que possui propriedades diuréticas e hepatoprotetoras Chá de também ser antioxidante, antiviral, antibacteriana, antiespasmótica e antihipoglicemiante O nome científico da quebra pedra é Philanthus niruri e ela pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e ferros livres Para que serve? A quebra pedra possui algumas substâncias como ligninas, vitamina C, terpenos, triterpenos, taninos e flavonoides Que são considerados potentes antioxidantes naturais Por isso, a planta medicinal poderia ser utilizada para tratar e prevenir pedras nos rins Pois alguns estudos sugerem que o consumo dessa planta poderia prevenir a formação de cálculos Inibindo seu crescimento e facilitando a sua eliminação através da urina Prevenir pedras na fisícula Ajuda a diminuir a retenção de líquido Aliviar os sintomas da azia Melhorar a prisão de ventre Combater infecção por vírus como a D-Hepatite B Porque inibe a replicação do DNA do vírus Combater espasmos musculares e atuar como relaxante muscular Ajudar a diminuir o açúcar no sangue Controlando a diabetes, hiperinsulismo e a resistência à insulina Proteger o fígado de intoxicações Ajuda a combater a pressão arterial por facilitar a eliminação de sódio Além disso, a quebra pedra poderia também evitar o dano celular devido a sua ação antioxidante Podendo também prevenir alguns tipos de câncer, como o de pulmão e o de mama, por exemplo Como usar? A quebra pedra tem sabor amargo inicialmente, mas a seguir torna-se mais suave As formas de uso são Infusão, 20 a 30 gramas por litro Tomar 1 a 2 xícaras por dia Decoção, 10 a 20 gramas por litro Tomar 2 a 3 xícaras por dia Extrato seco, 350 miligramas até 3 vezes ao dia O pó, 0,5 a 2 gramas por dia Tintura, 10 a 20 ml Dividindo em 2 ou 3 doses diárias Diluídas num pouquinho de água As partes utilizadas da quebra pedra são a flor, a raiz e as sementes Que podem ser encontradas na natureza e industrialmente na forma desidratada ou como tintura Como preparar o chá Ingredientes 20 gramas de quebra pedra 1 litro de água Manda de preparo Ferver a água e adicionar a planta medicinal e deixar repousar por 5 a 10 minutos Coar e tomar a bebida morna, de preferência sem utilizar açúcar Quando não deve ser usado O chá de quebra pedra está contraindicado para crianças menores de 6 anos e para mulheres grávidas Ou que amamento, porque ela possui propriedades que atravessam a placenta e chegam até o bebê Podendo causar aborto E também passa pelo leite materno, mudando o sabor do leite Além disso, não se deve tomar o chá por mais de 2 semanas seguidas Já que aumenta a eliminação de minerais importantes pela urina Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha E se inscreva no canal e ative o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau Música 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 Música